Projota, Pocah, Lumena e Carla. Pronto. Eu só tenho quatro opções, só tenho esses quatro. Eu não vou repetir quem foi. Minha conta é mais ou menos essa. A minha é mais ou menos essa. Não vou repetir minha conta. Lumena. E se eu for Mosca, eu vou fazer essa. Se eu for Mosca e Carla. Eu ia fazer Projota e Lumena. Pra mim tinha que ser. Pra mim, tipo assim, apesar... Então vocês lerem a mesma coisa que o...